Olá, gente linda, amadas de senhor, boa tarde, boa tarde, aqui um fimzinho de tarde, aqui no interior, no sítio, ó, tá quase pôr do sol, o tempo bem nublado, e vamos ver aqui um pouco, né, da natureza. Vamos aqui dar uma olhadinha, como que tá aqui o tempo, ó. Porque isso tá nublado, mas já tá quase pôr do sol, já. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha aqui as mangas, deixa eu ver se ela tá quase mátida, já tá madurando as mangas, o tempo das mangas, daqui a pouco eu vou tirar ali uns coco, porque o meu filho gosta muito de água de coco. Olha o tempo, como que tá aqui. Ali os bois do vizinho, ó. E lá já é o lado do vizinho, os boizinhos. Tudo comendo. Ó, lá na frente, não sei se tá dando pra ver, é outro sítio, outro povoado, onde tem aquele lá branco, é os muros das casas. Lá é o sítio Pontes, e aqui, onde eu moro, é sítio Terra Nova. Ó, aquelas mangas ali da vizinha, é uma delícia. E aqui é os meus cocos, vou tirar. Tá vendo? Tira pra eu ir, não, vou tomar uma aguinha. Tenham todos uma excelente tarde, uma excelente noite, na paz do Senhor Jesus, tá bom? Ai, 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 que tem formiga, gente, que tá me atacando. Quanta formiga. Ai, ai. Ó, tá dando pra ver, elas estão carregando o filhote dela pra outro ponto, ó. Deixa eu ver, ó. Como as formigas ficam. Ai, tá pegando no meu pé, ó. Ai, ai, ai. Tá vendo? Tá cheio de formiga aqui. É porque assim, quando chove, né, aí elas mudam pra outro buraco. Aí pega os filhotes delas, aquilo branquinho são os filhotes. E, ó, paisagem linda, maravilhosa. É meu amor morar no sítio, gente. Já tive a oportunidade de morar, morar um tempinho, em Campinas, São Paulo, mas sou índia, amo a natureza. Nasci, me criei aqui na roça e gosto de viver aqui. Aqui é o meu habitat natural, né? Cada um no seu quadrado e o meu jeito de viver é assim. Tem muita gente que não gosta de mim por o meu jeito. Eu sou uma pessoa tímida. Vocês veem que eu não gosto muito de aparecer. Eu não sei falar direito. Mas, agradeço a Deus por ele ter me concedido vida, saúde. Sou uma pessoa perfeita, graças a Deus. Não tenho deficiência. E falo do meu jeito, mas eu creio que todos compreendem o que eu falo, né? Sei que não falo bonito, como vocês. Mas, temos que agradecer ao Papai do Céu por tudo e por o que somos, né? Porque cada um é, como que se diz, cada pessoa é única. A forma que deu sem vocês foi uma e a que me fez foi outra. No mundo não existe duas pessoas iguais, mesmo que sejam gêmeas. Mas, mesmo assim, elas parecem, mas são de personalidades diferentes, né? Fiquem todos na paz e tchau. Até a próxima.